Fala galera, aqui é a Melo de Logo Eu vou lançar essa música aí, ó Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu me entendo até cada que me ofendeu E eu sou de ela, eu também queria ser Eu fale bem ou fale mal Tchau Então gente, acabei de imitar a Melody Tchau e até o próximo vídeo Se gostou, clique em meu canal E se inscreva no canal Beijinhos da Melody Tchau e até o próximo vídeo Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo até cada que me ofendeu Se eu fosse de ela, eu também queria ser Eu fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo até cada que me ofendeu Tchau gente Fale bem ou fale mal Me liga a merda Me liga a merda